Eu quero casar, eu quero casar hoje Eu quero que a vozinha que eu tanto amo Assinam a procuração passando a vida dela pro meu nome Deus me livre, Deus me livre Sou doido pra passar mais cura pra você não Eu queria meu Jesus Cristinho Uma caneta pra com magia Adelina Assinar a procuração Deus me livre, eu não sou louca não Mamãe, 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 papai, mamão Trabalha, bim